Olá, prazer! Meu nome é Hugo Leonardo e eu venho falar aqui pra você sobre o Remunera365. O que é o Remunera365? Olha aqui ó, o próprio nome já diz Remunera365, remuneração 365 dias no ano. Isso aqui não é marketing multinível, não é pirâmide financeira, e sim um método aonde vai ensinar você a trabalhar na maior plataforma do mundo que se chama Hotmart. Isso mesmo, sugiro que você vá no Google ou no YouTube, coloca lá como ganhar dinheiro na Hotmart, Hotmart, você vai ver vários vídeos, depoimentos de pessoas que estão mudando a vida com essa forma de ganho. Coloca lá, Remunera365, é um método fantástico que vai ensinar você passo a passo a estar ganhando uma renda extra, apenas usando seu celular. Então se você tem interesse em ter uma renda extra, sem deixar de fazer o que faz, usando apenas seu celular, uma, duas horas por dia, não deixe essa oportunidade passar e faça a inscrição aqui agora. Olha aqui ó, isso aqui é o meu telefone particular, olha pra você ter noção, nos meus últimos 20 minutos, olha um tanto de comissão, isso aqui são comissões, e eu vou explicar pra você nesse vídeo como que você ganha essas comissões, de onde vem as comissões, e eu vou mostrar aqui também alguns ganhos. Esse aqui ó, nos meus últimos, pode olhar aqui em cima ó, nos meus últimos 7 dias, eu ganhei mais de 10 mil reais usando apenas o meu aparelho celular. Você tem interesse de ter uma renda extra dessa? Nas suas horas vagas, você pode trabalhar em qualquer lugar do mundo, isso mesmo, ou também até mesmo no conforto da sua casa. Então o curso, o método Remunera 365, literalmente vai pegar você na mão e vai ensinar passo a passo a estar trabalhando na internet, fazendo a internet lucrar pra você. Aqueles momentos que você tá vendo no Facebook, que você tá vendo Instagram, enfim, Stories, faça esse momento lucrar pra você. Então é muito interessante, eu vou mostrar aqui, nos meus últimos 14 dias, o quanto esse negócio me gerou. Nos últimos 14 dias, mais de 15 mil reais. E eu vou também mandar, nos meus últimos 30 dias, a receita foi mais de 20 mil reais. 20 mil reais. Gente, esse aqui é um método, é um curso que vai ensinar você a trabalhar somente usando o seu celular. Simples, simples e objetivo. Não precisa de computador, não precisa de notebook, enfim. Apenas o seu celular, você consegue ter lucros diários de 100, 200, 300 reais. Isso vai depender de você e quanto tempo você se dedica. Vou explicar um pouco mais o que é Hotmart. Hotmart é a maior plataforma de ensino que existe no mundo. Plataforma que vende cursos digitais, famoso EAD, ensino à distância. Então vou dar um simples exemplo. Por exemplo, existe esse livro aqui. Esse livro é um livro físico. Você vai na livraria e compra, correto? Você compra, o dono da livraria ganha o dinheiro. A plataforma Hotmart, existe esse livro aqui, porém digital. Se chama e-book. Então você oferece isso para a pessoa, a pessoa compra, pode comprar em qualquer lugar do mundo. Na mesma hora ela recebe o produto, na mesma hora você recebe as comissões. Que são essas comissões aqui, ó. Essas comissões que provavelmente você deve ter visto. Olha um tanto de comissão. Essas aqui são algumas minhas diárias. A gente está fazendo isso aqui para você ver que não tem nenhuma montagem nem nada. Então você pode ganhar 60, 70, até 80%. Então isso é algo muito interessante. Porque ao mesmo momento que você vende o infoproduto, o produto digital, a pessoa recebe em qualquer lugar do mundo. Você não precisa gastar com frete, não precisa comprar, estocar e revender. Enfim, na mesma hora que você recebe, o seu cliente recebe o produto, o infoproduto, e você recebe a comissão. Então é muito interessante. Hoje é a maior plataforma do mundo que está em todo mundo. E o Remunera365 é um método que vai ensinar você a trabalhar tudo pela plataforma. Então você não precisa ter nada de experiência. Então se você tem um celular, tem interesse de ter uma renda extra, 100, 200, 300 reais por dia, não deixe essa oportunidade passar. O Remunera365 vai te dar todo o suporte, isso mesmo, todo o suporte. Apesar do curso ser bem específico, bem explicado, você vai ter todo o suporte para ter renda diária. Então se uma mãe tem filhos, tem que trabalhar em casa, você consegue sim fazer uma renda de 5 mil, 6 mil, tranquilamente pelo Remunera365. Não é marketing multinível, não é pirâmide financeira, você não tem que investir dinheiro, você tem apenas que adquirir o método, você pode pagar até em 12 vezes no cartão. É uma única vez que você paga, não tem mensalidade, não tem nada. Você aprendeu a trabalhar, comprou o curso, aprendeu a trabalhar, você vai lucrar todos os dias. 365 dias lucrando. Então venha fazer parte da família Remunera365, que nós te garantimos que você vai ser muito feliz aqui e pode sim mudar a sua vida financeira. Vem com a gente, faça a inscrição aqui agora, que eu estou te esperando.